Olá meus amigos, minhas amigas, olha só gente, esse pé de mandacaru aqui ó, ele tem o fruto bem vermelhinho, olha só, vou puxar aqui o zoom ó, bem vermelhinho, aqui gente, esse milho aqui, ele não tá perdido, a chuva se vier agora chover, ele vai ainda ter uma boa safra, porque ele não passou do tempo ainda, o outro celular acabou a bateria, a gente ligou aqui o celular secundário né, o celular que a gente começou a trabalhar, e vamos aí, ver se a gente consegue filmar a casa gente, isso é muito importante, maravilha, a chuva aqui gente é fina, não dá, olha gente, nós estávamos pertinho da casa, mas não deu para filmar, isso aqui é uma casa antiga, deve ter mais de 100 anos, e as pessoas se mudaram, arrancaram o telhado para fazer outra casa, a madeira devia ser madeira de lei, muito boa, então, eles aqui na frente tinham um pé de árvore muito grande ó, então vamos lá, vamos lá ó, com muito cuidado, para não pisar na plantação, a plantação está aqui um pouco falhada, então vamos andar com tranquilidade, aqui tem um porte de energia, e essa casa aqui ó, toda casa gente, do nordeste, do nordestino ele fazia a casa, e ele fazia uma calçada, em redor da casa, e uns na frente, algumas tinham um alpendio ó, então aqui era uma calçada, com dois tijolos aqui ó, e fazia aqui a casa, e eu vou mostrar aqui para você, vou ver se não tem algum bicho aqui, ó, o, o, aqui chamava-se de cachio, não era portal nem batende não, é uma casa feita sem coluna gente ó, você vê que não tem vigamento, não tem coluna, não tem nada, aqui tem umas trinca, porque é muito antiga, e aqui ó, o pedreiro deixava essa madeira, isso aqui é a minha primeira porta que eu coloquei no lugar, era assim ó, chamava aqui chapu, e vinha aqui com prego, e pregava aqui ó, todinha assim, essas casas aqui geralmente, elas eram meia banda, como se fosse uma janela ó, duas pedaços de porta, aqui tinha um alpendiozinho também ó, olha aí a marca da astelha ali ó, então tinha um alpendiozinho aqui ó, isso aqui era as linhas ó, pedaço de linha aqui do alpendio aqui ó, então esse alpendio aqui de vira, olha aqui ó, esse buraco aqui ó, era um buraquinho do, da, da estaca, não era de concreto não, isso aqui geralmente era de madeira, agora eu vou, como eu estou de bota gente, com muito cuidado, oi, eu vou entrar aqui ó, olha só, o Manoel vai falar alguma coisa aí ó, eu quero falar algo, geralmente os fazendeiros, eles sempre costumavam fazer um casarão, aqui na época chamava de casarão, com a visão panorâmica, de frente pra o, nascente? Não, de frente pra o açude, pras pessoas não virem roubar peixe, ah sim, pra ele ficar olhando né? Ficar olhando, ficar olhando. Que é que eles faziam tudo de frente no açude, pra eles ficarem vendo tudo né? Sempre no lugar mais alto, pra eu tiver visão. Zé, Manoel, e também tem uma lógica, a casa aqui de frente pro açude, fica de frente pra parede do açude, pra ele ver quem tá chegando também né? Quem tá chegando. Então é assim, toda a frente da casa geralmente é assim, então, legal. Então, aqui tá limpinho, eu tô de bota ó, tem mais de 70 anos essa casa, sabia? Tem mais de 70 anos? Tem mais de 70. Beleza, então eu vou aqui a casa toda rebocadinha ó, e aqui gente ó, aqui, olha aqui as vergas da casa, tudo feito de madeira aqui ó, as vergas. Rachou, que tá com muitos anos, mas a casa aqui, Manoel, pela que a gente vê aqui, não tinha armador na casa né? Não, não, não tinha armador não. Aqui ó, então pra cá, armador, olha aqui ó, as portas aqui ó. Então gente, aqui muito legal, um vídeo bacana ali, as janelas ali, os batentes aqui. Gente, aqui as soleiras né? Aqui tem que ter cuidado com cobra gente, muito perigoso. Soleira gente, era feita de cimento. E o meu, na casa de meu pai, esses batentes aqui era de cimento. Colocava uma régua, uma de madeira da largura do, aqui do, 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 do degal aqui, e ia cimentar. Primeiramente o meu pai fazia, o meu pai não, não era pedreiro. Fazia, Manoel, segura aqui ó, o celular, que eu vou falar aqui ó. O meu pai, gente, ele fazia assim ó, meu pai não, os pedreiros, meu pai depois começou a fazer também, quando aprendeu, porque o meu pai, ele era carpinteiro, certo? O que que eles faziam? Colocava uma régua do lado do outro, rebocava aqui uma grossura de dois centímetros, isso quando era de cimento. Aí ele rebocava todinho, depois de rebocado, aí eu colocava uma madeirinha aqui de um centímetro e fazia um reboquinho aqui, para ficar esse degrau. E quando era, não era de madeira, a do meu pai não era de madeira, era de cimento, ele deixava uns por aqui, aqui. Aí eles colocavam dois armadorzinhos, dois ferrinhos, feitos em L, ele corta, o ferreiro fazia um rabinho de peixe, para não sacar para fora, e chumbar na parede, o rabinho de peixe, e com um L assim para cima, um L, um esquadrozinho. Aí ele vinha com uma, o ferreiro fazia uma chapinha de ferro com uma voltinha, e vinha e encaixava nesse L. Em outra oportunidade, se eu conseguir, eu vou mostrar para vocês, talvez eu consiga, chamava de dobradiça, mas feita para o ferreiro. É um rabinho de peixe com ferro, maciço, e ali, pegava uma chapinha de ferro de dois ou três centímetros, e fazia uma voltinha, para poder encaixar nesse L. E era assim que vivia. E aqui, gente, as vergas das casas antigamente, essas casas aqui, gente, essa aqui não foi feita com barro, mas no norte do Ceará, as casas de 85 para trás, a casa do meu pai foi feita em 79, e a casa do meu pai, eu tinha, eu tinha, acho que 10 anos, mais ou menos, a casa do meu pai foi feita toda no barro, chamava de caliça. O único cimento que tinha, era o piso, que era queimado, igual esse aqui, ó, piso queimado, o piso, feito queimado, se fazia, um lá, acertava o chão, aí colocava uma camada de tijolinho, tijolo maciço, aí depois vinha com dois centímetros de cimento por cima e queimava. Era só gente que tinha bom recurso, que tinha um cimento queimado. As outras pessoas eram tudo piso de barro, batido. Casa de taipas, meu pai como trabalhava em firma, aí ele ganhava um dinheiro a mais e ele conseguiu fazer essa casa. Todo mundo falava que meu pai era rico, porque meu pai trabalhava em firma, ganhava um dinheiro a mais, chegava, fazia casa. Meu pai rebocou a casa por dentro e por fora. Lembrando, naquele tempo, o reboco de casa não tinha cal, ó, não tinha cimento, era só cal, meu irmão. Cimento só tinha nos caixinhos, o reboco, o cimento era só cal, o cal virgem, aí colocava o cal na água, a água fervia naquele cal, o cal vinha umas bolas de cal, uns bolão de cal. Então assim, aquele que tinha recurso, lembrando, gente, aqui, se colocava esse caixinho aqui, no dia tava fazendo as paredes, já tava tudo pronto, colocava aqui no prum, pra se vir já ali, chamava aqui, chamava aqui de soleira, ninguém sabia o que era verga nem contra verga, era soleira, entendeu? Tô chamando verga porque, que nem aqui, isso aqui chamava soleira, tanto a de baixo como a de cima, isso aqui foi colocado no dia que tava fazendo, nem massa tem aqui, ó, foi colocado aqui, é que, não sei se se danificou e saiu. Às vezes a pessoa vendeu, mudou e aí a pessoa não queria morar aqui, aí tirou o telhado, que às vezes a madeira é boa. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma soleira, tava fazendo aqui a parede, colocava a parede já vinha por cima. Então, gente, aqui, ó. Eles tiram a madeira, pra aproveitar a madeira aí, pra não juntar pessoas, andarilho, que vem da cidade vizinha, se alojar. E aqui, gente, era um fogão a carvão. Fogão a carvão, você fazia, aqui tá, que tá antigo, não vou nem mexer isso aqui, que é perigoso, que é algum inseto. Ali é o chaminézinho no canto ali, ó, chaminé feito ali, ó, acho que até com telha, coloca a rateira lá encostada e chumbarra com massa. E aqui, ó, coloca o carvãozinho por aqui. Aqui também dá pra pôr lenha, né, gente? Lenha também. Lenha também, de pouquinho. E aqui fazia duas boquinhas ali, isso aqui era um fogão, gente. Então, fantástico. Então, isso aqui foi feito lá no tijolinho, né? Então, gente, ficamos por aqui, eu vou mostrar ali na frente, vamos ter ali uma foto na frente, pra ver se o YouTube manda essa foto pra gente aí, de frente. Já mostrando aqui, aqui não tem nenhuma solera de... Aqui, ó, isso aqui é feito caído pra cá, pra água bater, a janela vem aqui, água bate e sai pra fora. Lembrando que toda, você já percebeu que toda janela que tem na... um pouquinho mais pra trás, por favor, pra poder pegar. Lembrando que toda janela que tem aqui nessa casa, você observa que ela tem uma visão de todo o terreno. Isso, ó, todo dia, é. Pra todo lado que você for, tem visão do terreno, porque eles já tinham visão pra ninguém se aproximar da fazenda. É, pra ele ver quem tá se aproximando, né? É, exatamente. Então, assim, tem um muito bacana aqui, ó, lembrando a gente, aqui não, a gente tá aqui, mas tá com segura, tá com segurança. Então, mano, mano lá na frente e filme eu aqui pra nós ver se o YouTube manda pra gente uma foto boa aí, pra ver se a gente ganha umas visualizações. Pode descer ali, por favor, ali, e pode ir filmando mesmo, e vai filmando a paisagem aí, ó. Tá chovendo, começou a chover, gente. Maravilha! Lembrando que José Maria Lima falou que ia chegar aqui e vinha trazer chuva. Isso, gente, eu vinha, eu vinha na viagem de Recife pra cá, falei pro Manoel, Manoel, volta a Recife, você aqui tava seco. Eu fiz um vídeo anterior que tava seco. E graças a Deus, Deus, não que eu mereça, mas Deus me presenteou, gente, com esse momento maravilhoso. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, minha gente! Tô muito contente, aqui no meio desse sertão chovendo, ali tem uma surda. Se o vídeo deixar nós chegar atrás, nós vamos mostrar. Dá pra dar um pause aí? Olha só, gente, um negócio histórico. Um pezinho de machixe, olha aí, gente. Um pezinho de machixe ali, ó. Isso aqui, gente, com feijão, com carne, tudo é bom. Lembrando, tem que tá bem verdinho, ó. Se tiver, se tiver muito maduro, não preste, ó. Esse aqui tá no ponto, ó. Verdinho, verdinho. Isso aqui é caro em São Paulo. E aqui, gente, se a gente plantar, dá que nem água, se tiver chuva. Aqui ninguém plantar, aqui nasce muito. É, nasce sozinho, né? Aqui, ó. Ninguém nem plantou. É só semente de um ano pro outro. Só baixa chover, né, Manoel? É, porque aqui é um lugar de... Isso aqui dá que nem pedra. É, né? Só baixa chover. Então vamos por aqui. Vamos passar por aqui, ó. Vamos que vamos. Isso aqui é a visão. Aqui eu tô... Isso aqui eu tô filmando com o celularzinho que eu comecei. Também é muito bom. Esse celularzinho me abençoa demais, Manoel. Vamos passar aqui, ó. Mandacaru, quando fulora na seca, não que a chuva chega no sertão. É o que eu lembrei do Mandacaru ali, ó. Maravilha, gente. Show de bola ali, ó. Maravilha. Aqui é o açude, gente. Esse açude aqui era pra tá cheio, gente. Aí o rapaz do guarda-chuva foi por lá. A gente vinha fazendo um vídeo e a gente... Aqui é o sangrador, gente. O açude enche. Vem lá, ó, e enche. Aí vem aqui na parede, ó. Aí ali sangra, ó. Porque se não tiver o sangrador, vai embora, né? Vai embora. Mas mesmo assim, a água não tá segurando bastante, tá indo pra lá. Gente, maravilha. Vou cobrir aqui, ó. O celular aqui com boné, pra não molhar muito, ó. Mas é assim, olha aí, ó. Aqui é onde passam os carros. A gente não dá pra da parede. Gente, isso aqui, se a chuva tá sendo fina, essa água é do ano passado. Não é desse ano, não. Coisinha mínima. Então aqui é pro gado, gente. Pro gado, pra beber. Isso aqui, depois é tratada, né? Essa água, né? E é água que não vai sugerir, a não ser... Aqui é só pros animais. Aí é só pros animais? Só pros animais e pra gastos. É gastos, né? Pra gastos. Mas se tratar ela com cloro, não consegue? Consegue, porque aqui a crise de água... Ó, cuidado pra não escorregar isso aí lá embaixo, hein? Cuidado, moço. Tá no meio da parede. Então, gente, olha o nosso companheiro. Cadê o nosso companheiro? O nosso companheiro sumiu com guarda-chuva. Rapaz, isso é uma alegria. Tá aqui no nordeste do Pernambuco. Eita, Jesus maravilhoso. Meu celular não vira a câmera, gente. Então, eu vou ter que falar e filmar o Manuel. Ele não vira a câmera. Pra mim me filmar aqui, eu vou ter que fazer assim. Pegar com outra mão, dar a volta aqui, ó. E fazer assim. E dizer pra vocês que é um prazer imenso estar com vocês. Vocês que me ajudaram a chegar até aqui. Um abração. Fui até o próximo vídeo. Eu queria mostrar pra vocês aquela casa antiga. Abração, tchau. E aí